Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O jogo só chega ano que vem, mas vamos continuar, mas vamos, ficou meio, ficou meio, ficou meio velho esse aí, mas vamos, mas vamos continuar falando do Mortal Kombat, combate, afinal é um encadenado do que? De World of Warcraft, olha só que bacana, encadenado, encadenado, encardeno, 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 amanhã dá meu cardeno. Sobre Fallout New Vegas, jogo que chega ainda em outubro, 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 outubro. Não perca tempo e entre também no nosso blog, o blog é blog, é blog, é blog, o puro blog de milho. Esse jogo tão aguardado pela galera que gosta dessa franquia, e olha aí, é como é que é? O jogo vem com várias novidades, inclusive, olha só esse vídeo, onde a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre esse game, inclusive também sobre muitas coisas, inclusive nadas. Que loucura você faria pra levar esse jogo pra casa? Os caras, ó, prometem muita ação ainda no cenário pós-acopalítico. Eu separei um vídeo com a música tema, os caras pegaram várias imagens desse jogo e transformaram num... Ficou confuso, né? Vou começar de novo. Tanto é que me pediram pra falar um pouco mais desse jogo aqui no Moc. Minha mãe tá ligando aqui, ó, vamos ver. Oi mãe! Me liga, me liga! Faço, o que que é? Liga! Tá bom. Liga! Liga! Liga, seu! Um beijo, tchau. A mãe que eu passo na padaria pra levar um pão pra ela. Mas eu continuo. Integral. Vai sair de sucesso que vai nas... Vai que... Hum... Vai pra onde, hein? Olha só, um vírus contaminou a população dos Estados Unidos e transformou muita gente em zumbi. Pois é, mas em um jogo só, o cara não deu conta de matar todo mundo. Vai ter que inventar outro jogo. Ah, não. Realmente muito interessante Assassin's Creed The Fall. E é claro que o Moc de hoje vai ficando por aqui, afinal já a gente tá sem tempo. Ah, moleque. É claro que o Moc de hoje vai ficando por aqui. É claro que o Moc de hoje vai ficando por aqui. É claro que o Moc de hoje vai ficando por aqui. É claro que o Moc de hoje vai ficando por aqui. É claro que o Moc de hoje vai ficando por aqui. É claro que o Moc de hoje vai ficando por aqui. É claro que o Moc de hoje vai ficando por aqui.